P de DJFUJL, tudo suave meu parceiro? Pulei na casa da Beth pra falar da filha dela Que tinha uns assuntos falado na favela Ana Clara tá perdida sem o dinheiro do busão Ana Clara, não me abandona não Sempre que eu preciso dela, ela me paga um boca Porque o que eu preciso dela, ela me paga um boca Ana Clara, não me abandona não Porque o que eu preciso dela, ela me paga um boca Sempre que eu preciso dela, ela me paga um boca Ana Clara, não me abandona não Se o que eu preciso dela, ela me paga um boca Se o que eu preciso dela, ela me paga um boca Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Pode ser até gostoso assim quando o cara Qual que seja a minha preferência, mas é porque Eu acho que não dá pra você xifar um pau e ignorar o saco Ignorar o saco, é assim, oi Pulei na casa da Beth pra falar da filha dela Que tinha uns assuntos falado na favela Ana Clara tá perdida sem o dinheiro do busão Ana Clara não me abandona não Ana Clara não me abandona não Sempre que eu preciso dela ela me paga um boca Sempre que eu preciso dela ela me paga um boca Ana Clara não me abandona não Ana Clara não me abandona não Sempre que eu preciso dela ela me paga um boca Sempre que eu preciso dela ela me paga um boca Sempre que eu preciso dela ela me paga um boca Dona Clara, não me abandona Se tudo que eu preciso dela, ela me paga boca